Os dois candidatos aparecem tecnicamente empatados pela primeira vez na pesquisa Datafolha. O petista surge com 49% das intenções de voto contra 45% do presidente e candidato à reeleição, uma diferença de 4 pontos. Como a margem de erro é de 2 pontos para cima ou para baixo, os dois aparecem tecnicamente empatados. Na semana passada e na pesquisa anterior, os resultados foram parecidos. Lula tinha 49% e Bolsonaro 44%. Dessa vez o presidente oscilou um ponto para cima. Brancos e nulos totalizam 4% e só 1% diz que ainda não sabe ou não respondeu. Em votos válidos, excluindo brancos e nulos, Lula tem 52% e Bolsonaro 48%. Entre os eleitores, 94% afirmam estar totalmente decididos sobre o voto no próximo dia 30, ou seja, 6% ainda podem mudar de opinião. Entre os decididos, o índice é de 95% entre os que votam em Jair Bolsonaro e 94% entre os que declaram voto em Lula. Ainda de acordo com o Datafolha, 2% dos entrevistados afirmaram ter mudado de ideia sobre o voto após o primeiro debate do segundo turno na tela da Band. Entre eles, 45% tinham Lula como candidato antes do programa e os demais eram eleitores de Jair Bolsonaro, brancos, nulos ou indecisos. O Datafolha ouviu 2.912 eleitores entre os dias 17 e 19 de outubro em 181 municípios brasileiros, índice de confiança de 95%, registro no TSE BR 07340 barra 2022.